Música Ora é quarta-feira, por isso é dia de consulta aberta na Manhã Informativa. Hoje vamos falar de saúde oral. Depois das férias é a altura de regressar às aulas e pode ser também uma boa altura para um chamado check-up oral. É convidada esta edição da Manhã Informativa. Gabriela Canelo, médica dentista. Obrigado por estar connosco nesta edição da Manhã Informativa. Regresso às aulas depois de umas férias que sabemos que é permitido às vezes nas férias e às vezes aqui falando também das crianças, vão para a casa dos avós, vão para a casa de familiares e são cometidos aqui alguns excessos. Abusos. Alguns abusos que prejudicam a saúde oral. É importante, por isso, antes do regresso às aulas, para começar tudo de forma tranquila, haver aqui um cuidado especial, um check-up dentário. Sim. Normalmente o início do ano letivo, o regresso à escola, é uma altura de planeamento onde há por rotina a consulta de pediatra, a consulta do oftalmologista e não devemos esquecer a consulta do médico dentista. O check-up oral no início das aulas permite-nos não só uma atitude preventiva, impedir o aparecimento de problemas futuros, como também muitas vezes uma atitude curativa em lesões já existentes, resultantes ou não dos maus hábitos que às vezes vêm dos avós e das férias e das bolas de Berlim na praia, mas sem dúvida é uma altura ideal para levarmos as nossas crianças. Estamos a falar de crianças, para os adultos é sempre importante também fazer essa limpeza que se aconselha a que se faça mais ou menos de seis em seis meses. Seis em seis meses. A destartarização, que normalmente é conhecida como a limpeza, deverá ser feita de seis em seis meses e nessa consulta de check-up devemos também ver se há outras situações que nos possam trazer problemas, situações de cárie, de más oclusões, problemas de alinhamento dentário. Portanto, a consulta de check-up permite ver não só problemas já existentes, como também informar sobre hábitos de higiene, hábitos alimentares que nos permitam manter uma boa saúde oral. E por vezes pode até ser feito também, e os médicos dentistas muitas vezes fazem isso, que é fazer um planeamento. Ou seja, há um problema que tem de ser tratado no imediato, mas há aqui até, às vezes por questões estéticas também, coisas que podemos melhorar e através desse planeamento que pode ser feito também em consulta. Sem dúvida. O planeamento do tratamento que é feito na consulta de check-up inclui não só o tratamento de lesão, mas também um planeamento, por exemplo, a nível da ortodontia, a nível estético, a nível de situações de branqueamento dentário, aqui falando já na situação dos adultos, mas que nos permite estipular um plano de tratamento a longo prazo, que nos permita melhorar as condições de saúde oral do nosso paciente. Voltando aqui às crianças, há também, especificamente, a ortodontia pediátrica. Exatamente. Quais é que são as diferenças? Há uma atenção especial? Nós muitas vezes vamos intervencionar a criança para aproveitar o crescimento ósseo da criança. Há muita ideia de que só depois de termos os dentes definitivos é que devemos atuar. Isso não corresponde de longe à verdade. Nós devemos, desde sempre, planear o tratamento e as crianças, quanto mais jovens forem acompanhadas, mais fácil é o tratamento ortodóntico. Existem várias formas de usar aparelho e de corrigir, com aparelhos fixos, aparelhos removíveis, todos eles adequados à criança, à fase em que a criança está, em termos de desenvolvimento. Não é só em termos de idade, mas em termos de desenvolvimento ósseo e de desenvolvimento dentário. Doutora, já vamos desenvolver mais a questão dos aparelhos, mas essa é a questão que tocou, porque há ainda muito essa ideia errada de que só quando as crianças têm os dentes definitivos é que se devem levar ao dentista. E não porque os... A senhora explicará melhor, mas há, por exemplo, se um dente, os chamados dentes de leite têm uma cárie, essa cárie pode saltar depois já para um dente definitivo que está... Nós temos várias consequências em termos de cáries nos dentes de leite. Poderemos ter o envolvimento de dentes adjacentes e de dentes definitivos, mas devemos nos lembrar que o dente de leite também dói. Ou seja, se nós vamos ter uma cárie, pode dar dor, pode dar infecção, e se nós temos uma criança com dor e com infecção, e por isso a importância do check-up antes do regresso à escola, a criança com dor não vai dormir, não vai conseguir ir no dia a seguir à escola, não vai ter o aproveitamento, vai fazer um abscesso, vai fazer a medicação. Portanto, os dentes de leite têm que ser tratados. Os dentes definitivos vão ter os seus problemas se os dentes de leite não forem tratados. Mas os dentes de leite, pelas consequências todas negativas que podem ter em termos de dor, em termos de infecção, em termos de desconforto da nossa criança, têm que ser tratados. Não podemos só pensar que o dente definitivo é o importante porque vai ficar. Essa é a mensagem importante também de passar. Vamos agora à questão dos aparelhos. Agora estão na moda, podemos dizer assim, os aparelhos invisíveis. Os alinhadores, exatamente. Os alinhadores. É uma solução prática para as crianças? É uma solução muito prática. Nós temos um problema com as crianças, às vezes as crianças não são muito cumpridoras. Os alinhadores implicam um número de horas diárias de uso e às vezes as crianças facilitam. Nem todos os casos conseguem ser resolvidos com alinhadores. Mas hoje em dia já há uma grande maioria de casos que conseguimos usar alinhadores. têm algumas vantagens, porque são mais confortáveis. Enquanto nós estamos a usar um aparelho fixo, com brackets, com os famosos metais que magoam e que são um bocadinho mais desconfortáveis, os alinhadores são bastante confortáveis. No entanto, temos sempre que salientar que nem todos os casos são compatíveis com alinhadores. Ou seja, aí tem de ser a solução mais convencional. Exatamente. Nós quando fazemos um estudo ortodóntico, um estudo para o uso do aparelho, vamos analisar vários fatores, vamos fazer radiografias, estudo fotográfico, modelos, avaliar o crescimento da criança e vamos indicar aos pais e à criança o aparelho mais indicado para aquela situação. Portanto, os aparelhos, sejam eles alinhadores ou aparelhos convencionais, são desenhados de acordo com a necessidade específica de cada pessoa. Os alinhadores não são iguais para todos, não é? Doutor, e em consulta, muitas vezes nós sabemos, estamos a falar também de adolescentes, que muitas vezes por uma questão de autoestima querem resolver problemas que têm na boca e isso também é importante chamar a atenção, principalmente em idades que sabemos que os adolescentes principalmente querem pertencer a grupos e depois há coisas que muitas vezes impossibilitam que isso aconteça. É também importante. A autoestima é fundamental. A autoestima é importante no que diz respeito à dentição. É fundamental. Todos nós sabemos que o sorriso é o que chama a atenção quando olhamos para uma pessoa, não é? E os adolescentes e os jovens adultos têm hoje em dia uma necessidade muito grande de um sorriso bonito e que é completamente compreensível. Hoje em dia os adolescentes são muito receptivos ao uso do aparelho ortodôntico, seja ele fixo, seja com alinhadores, precisamente porque querem obter uma estética bonita e aceitável, querem ter um sorriso mais agradável. Portanto, é muito fácil convencer um adolescente, explicar-lhe que ele necessita de usar aparelho, muitas vezes nós por questões de saúde oral e eles por motivos estéticos, mas é muito fácil que um adolescente adira a este tipo de programas. Muito bem. Ficam aqui conselhos essenciais para este regresso às aulas. Sra. Gabriela Canelo, médica dentista, obrigado por ter estado connosco. Obrigada. Até uma próxima. Até à próxima. Obrigada. Tchau.